Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje estou aqui para mais um vídeo do canal e hoje gente o vídeo vai ser bem simples mesmo, só vou mostrar para vocês um pouquinho algumas fotos do dia do parto, tá bom? Gente, eu queria ter feito uma coisa melhor, queria ter filmado algumas partes né, do dia do parto, queria ter filmado lá em trabalho de parto mostrando as contrações, como muitas pessoas fazem né, só que gente, infelizmente não deu para mim fazer nada disso, porque foi tudo muito rápido, eu estava sentindo dores né, já algumas semanas, só que eu ia para a maternidade e voltava né, e teve um dia desses que eu peguei e fui no dia 27 né, de abril, eu fui para a maternidade, porque eu estava sentindo umas dores né, sendo que eu já tinha ido outras vezes na maternidade, tinha feito toque em mim, eu estava com dor de dilatação e eles mandavam para casa né, eu sentia muito desconforto e uma dor abdominal sabe, e eles me davam medicamento e mandavam embora para casa, falavam para fazer repouso né, assim como que eles fazem várias vezes né, aí tá, só que nesse dia 27 gente, de abril, eu fui e acabei ficando lá, cheguei lá, eu estava com o mesmo sintoma, só que a minha depressão estava alta, então eles resolveram me internar, tá bom, resolveram me internar e induziu o parto, aí não deu para mim fazer praticamente nada gente, porque não teve uma preparação, eu fui, nem sabia que ia ficar, pensava que ia vir embora, só que foi, como eu falei, foi tudo muito rápido, e eu vou estar mostrando algumas coisinhas aí para vocês, algumas fotos, porque eu só tenho fotos mesmo né, que eu não filmei nada, foi tudo surpresa mesmo, e... só para ter uma lembrancinha né, eu resolvi mostrar um pedacinho das coisas que aconteceu lá, tá bom, aí eu vou mostrar umas fotinhas, é tudo bem simples, não tem nada né, filmado, como que eu queria ter feito, mas eu espero que vocês gostem, tá bom, vou estar mostrando aí para vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aí seu joinha, tá bom, deixando seu like, e é isso. Essa filmagem da barriga, eu fiz dois dias antes do parto, ainda bem que eu fiz essa filmagem, senão eu não ia ter a filmagem da última né, dos últimos dias da barriguinha, aí eu filmei sem saber gente, essa foto foi tirada no dia que eu fui para a maternidade, tirei para postar no status né, do meu whatsapp, aqui gente, foi quando eu cheguei na maternidade, eu cheguei lá, e estava com a pressão alta né, aí eles pediram para me fazer o cardiotoco, e tomar uma medicação na veia, aí logo em seguida, nada de melhorar a pressão, então eles resolveram me internar, tiraram o meu sangue né, e resolveram me internar, e induzir o parto. Como eu tenho uma cesárea né, anterior, esse meu parto foi normal, então eles induziram com um balãozinho gente, primeiro, e depois colocaram na veia a medicação, para ajudar na dilatação né, para dilatar mais rápido. Gente, foi bem tranquilo, se vocês quiserem eu posso fazer um relato melhor do parto, aqui é só um vídeo mesmo para mostrar para vocês que a bebezinha nasceu, tá bom, e para vocês saberem também, ela nasceu bem grandinha gente, 46 centímetros, com 3 e 200 gramas, aquilo né, bem gordinha, ela nasceu, do jeitinho que a gente sempre pediu a Deus, aqui gente, foi a foto, depois que veio o banhozinho a Deus, por tudo, muito fofinha, bem gordinha, graças a Deus, ela veio perfeita, cheia de saúde. Eu filmei um pouquinho na maternidade, esse vídeo gente, foi no segundo dia de vida dela, tá bom, eu filmei ela, aí estou mostrando agora aqui para vocês, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, hoje com 13 dias de vida, olha como que ela está bem esperta, bem grandona, já fui na primeira consulta dela, né, com 13 dias de vida, e ela já cresceu 2 centímetros, gente, está com 48 centímetros, e pegou mais peso. Está uma fofura, está muito esperta, está bem ativa, graças a Deus, esse vídeo, ó, eu gravei hoje, tá bom, para mostrar ela acordadinha para vocês, vou estar mostrando aí umas fotinhas que eu tirei com ela também, tá, para vocês estarem vendo, gente, ela é muito fofa, estou muito feliz, minhas três bênçãos, graças a Deus, tudo com saúde perfeita, só tenho que agradecer a Deus. Então, gente, vocês viram, foi tudo bem simplesinho, peço perdão para vocês que eu queria ter muito, ter gravado, sabe, mostrando tudo lá no dia, né, do parto, mas infelizmente não deu, queria ter guardado por recordações, mas infelizmente não deu mesmo, tá bom? Tá aí esse vídeo bem simplesinho, se vocês quiserem que eu faça um relato de parto, falando melhor, algum detalhe, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo aí para vocês, tá bom? Falando melhor. Hoje faz 13 dias, tá bom, que ela nasceu, tá bem, tá perfeita, graças a Deus, e só tenho que agradecer a Deus por tudo, gente, estou muito feliz, meus filhos amaram ela, que eu tenho dois meninos, né, como vocês sabem, e ela agora viu a menininha, né, os meninos estão babando muito, e estamos muito felizes, gente, muito felizes mesmo. E é isso, não tenho mais o que falar, né, agradecer a Deus por tudo, né, e eu ainda continuo com pressão alta, gente, depois do parto, então estou tomando medicamento, tá bom, para ver se ela regula, né, se fica normal, eu nunca tive problema de pressão, só tive mesmo agora, no final da gestação, tá bom? Aí eles me passaram medicamentos, estou tomando a cada 12, 12 horas, vou fazer esse tratamento, se caso melhorar, eu paro, mas o médico falou assim que possa ser que eu melhore, né, tem até 3 meses para a mulher voltar normal, né, ter a pressão normal. Agora, se chegar 3 meses e a pressão não voltar normal, é arriscado ter que ficar tomando remédio o resto da vida, mas seja o que Deus quiser, né, está na mão de Deus. Como eu falei para vocês, o parto foi normal, foi induzido com um balãozinho, porque meu parto anterior foi cesárea, eu até pensei que ela seria cesárea também, por conta dessa cesárea anterior. Só que não, gente, eles induziram com um balãozinho, depois colocou também, né, o remédio na veia, a citocina, eu esqueci o nome que fala, colocou na veia para ajudar na dilatação, e foi tudo bem tranquilo, graças a Deus, foi uma bênção, né, eu não tenho o que reclamar. Então, vou mostrar aqui para vocês ela, ó, tá rindo? Dormindo, gente, eu vou pôr ela na cama, só estou com ela no colo mesmo para mostrar aqui para vocês, tá bom? Depois que eu terminasse de falar. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, e se vocês têm alguma pergunta para mim, pode perguntar que eu vou estar respondendo, ou se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo aí, dando mais detalhes, tá bom? Um beijão, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.